7 horas e 21 minutos, por falar nisso, informação importante, se liga aqui no Beijo Amanhã. A gente volta a falar do avanço da obra de recuperação total da Avenida Beira-Mar. Presta muita atenção porque hoje, hoje, segunda, como a gente informou aqui no último programa, hoje será feita exatamente a interdição, atenção, interdição total da via, exatamente. Vamos prestar atenção nisso, no sentido sul, quem tem mais detalhes ao vivo, o repórter Jéssica Cruz já está conosco. Seja bem-vinda, Jéssica, boa semana, bom dia, querida. Oi, Sérgio, muito bom dia, bom dia você de casa. Olha, Sérgio, você estava falando sobre planejamento e isso tem a ver com trânsito também, porque desde a semana passada que a gente está informando ao telespectador, ao condutor, sobre essa mudança aqui na Avenida Beira-Mar, mais precisamente nesse trecho aqui próximo ao Parque da Sementeira. Nós vamos conversar aqui agora com o superintendente da SMTT, o Renato Telles, ele que vai explicar pra gente porque daqui a pouquinho a mudança começa, ou seja, quem está vindo no sentido sul, em direção à praia, por exemplo, tem que pegar uma outra curvatura aqui, né? Muito bom dia. Bom dia. Veja, logo mais, a empresa responsável pela obra vai começar a posicionar aqui os cones na faixa aqui na pista sentido norte. Nós vamos deixar hoje, agora no período da manhã, duas faixas no sentido mercado, que é o maior volume de carros, e uma faixa vai pro sentido praias, porque a faixa normalmente usada pra ir em direção à praia vai ser bloqueada aqui na altura da sementeira. Então os carros que vieram aqui no sentido mercado, em direção à talaia, vai passar pelo aqui, pelo esse canteiro central, onde já foi preparado pela IMUB, um alargamento dele, vai conseguir atravessar o canteiro e vai se deslocar como se fosse na contramão, num binário, que vão estar posicionados os cones, dividindo a faixa que vai no sentido mercado e a faixa que vai no sentido praias. No período da tarde, como tem um volume maior de carros no sentido atalaia, nós vamos inverter isso, vamos ter uma única faixa no sentido mercado e duas faixas no sentido praia, possibilitando assim a maior fluidez do trânsito. Agora eu tô percebendo que aqui tem muito agente de trânsito, que é justamente pra dar essa orientação ao condutor que vem pra esse lado aqui. Quem quer fugir desse trecho também pode, né? Sem dúvida, temos as alternativas. Quem vem lá do mercado, por exemplo, em direção à Talaia, pode, por exemplo, sair na Francisco Porto, pode sair até antes na Nisa Azevedo e se deslocar por trás pela Hermes Fontes, chegar aqui por dentro do Garcia, vir pela Ouvira Teixeira e sair mais adiante na Tancredo Neves. A mesma forma, quem vem no sentido do mercado, por exemplo, tem a possibilidade de sair lá atrás na Tancredo Neves, seguir pela Ouvira Teixeira, seguir pela Rio de Janeiro, seguir pela Adélia Franco, enfim, são rotas alternativas pra quem vai lá em direção ao centro. Agora, olha, essa obra aqui na Avenida Beira Mar, ela acontece desde fevereiro, desde o início do ano, por isso que o planejamento, ele é necessário. Olha, muito bom, também muito importante a gente destacar os horários, porque às 5 da manhã já tem obra acontecendo aqui na Avenida Beira Mar e vai até o fim da tarde. É bom o telespectador, o pessoal de casa ficar atento com relação a isso também, né? Sem dúvida, como hoje é segunda-feira, volta os trabalhos da empresa, que trabalha no sábado, a equipe chegando, acabaram de tomar o lanche, vai implantar daqui a pouco. Mas na terça, na quarta, já começa a implantação desse binário, por volta das 5 da manhã, logo cedo, pra minimizar os impactos no trânsito, pra quem vai levar os filhos na escola, pra quem vai pro trabalho, já vai preparado, sabendo que aqui vamos ter esse binário ao longo dessa semana. Muito obrigada pela participação, Renato. Tá aí então, viu, Sérgio? Olha, muita atenção ao condutor que vem aqui pela Avenida Beira Mar. Se não quer pegar a Avenida Beira Mar, tem outras alternativas. O que não pode é se estressar, né? Se está segunda-feira, início de semana, não vale, né? É verdade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jéssica. Obrigado pela apresentação de serviço. Se estressar, não dá. Então você tome muito cuidado com o seu espírito. Cuida bem do seu espírito, cuida bem da sua alma, do seu físico também, porque é isso. Às vezes há situações realmente complicadas e quanto mais a gente estressar, pior vai ser o resultado, é pior ainda. A gente fala de forma sistemática aqui sobre planejamento, o quanto é importante. A gente não tem campanha nenhuma orquestrada. Eu sempre comento com você, existem jornalistas travestidos e políticos, os políticos, os travessidos, jornalistas e por aí vai. Não, a nossa questão aqui, eu sou absolutamente neutro. Eu só penso em nosso bem-estar coletivo e inteligência. Você trabalha com inteligência, você mitiga, você minimiza os efeitos disso tudo que a gente tem visto em todos os sentidos. E aí E aí O que é isso?